Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar o like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Calcule a massa de gás metano, que é o CH4, contida em um recipiente de 41 litros com uma pressão de 10 atmosferas e uma temperatura de 127 graus Celsius. Temos como dado aqui a massa que a gente tem do CH4 é de 16U. Está faltando carbono aqui, né? Deixa eu colocar o carbono aqui. A massa do CH4 é de 16U de massa atômica, isso que é uma massa molecular. Mas a gente sabe que a massa molar, que é a massa medida para cada mol, ela numericamente é igual à massa molecular, que é 16. A única mudança é com relação à unidade medida, que é em gramas por mol. Então a gente já tem aqui vários dados. O que a gente não tem é a massa que a gente vai ter do metano. Para descobrir essa massa, a gente pode utilizar a equação de Clapeyron, PBNRT. Uma única alteração com relação aos dados que nós temos aqui é que a temperatura, você vai ter que converter ela para Kelvin. Para fazer essa conversão, você pega o valor de 273 mais esse valor de 127 aqui. É sempre 273 mais o valor que você tem na unidade de Kelvin, tá? Desculpa, mas na unidade de Celsius para transformar na unidade de Kelvin. Então é como se tivesse uma formulazinha, que seria a temperatura em graus Celsius mais 273, que dá a temperatura em Kelvin. Nesse caso aqui, fazendo essa soma, você vai chegar no valor de 400. Então a gente tem aqui uma temperatura que vale 400 Kelvin. Não vai utilizar ela em Celsius dentro da fórmula. Sempre soma com 273 para dar seu valor em Kelvin, tá? A não ser que o exercício já tenha te dado em Kelvin aqui. Tenha colocado a letra K e não esse grau Celsius. Bom, de resto, vamos já para a nossa equação, né? Equação de Clapeyron, que diz o seguinte, PV é igual a NRT. NRT. Para a gente descobrir o valor que a gente tem de massa, eu preciso ter uma massa nesse exercício, concorda? E aqui eu tenho o número de mols. Número de mols nada mais é do que massa sobre massa molar. Como o exercício não me deu o número de mols e ele está me pedindo uma massa, eu vou tirar esse número de mols e colocar no lugar dele o massa sobre massa molar. Então a fórmula vai ficar assim, ó, P vezes V é igual a Mzinho sobre Mzão, vezes RT. E agora, para descobrir o valor que a gente tem dessa massa, vou deixar ela isolada, passando todo mundo para o outro lado da equação. A massa molar vai para cima e o RT vai passar lá para baixo. Eles estão multiplicando aqui pela massa, passam dividindo e quem está dividindo passa lá em cima multiplicando. Aí a gente vai ter que a massa é igual a P vezes V vezes Mzão, dividido por RT. Aqui nós temos um R que é a constante dos gases. Esse R aqui, ele vale 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Muitas questões elas já te dão o valor dessa constante. Em outros casos, como é nesse caso que nós estamos estudando agora, o valor não foi passado pela questão, mas você poderia consultar, né? Descobrir o valor. Bom, aqui a gente vai decorar esse valor também. Aqui a gente tem uma pressão. A pressão, ela vai valer para a gente 10 atmosferas, tá? Só a gente substituir aqui, ó, 10 atm vezes o volume que vale 41 litro, que vale 41 litro, tá? Aqui, eu vou botar aqui embaixo, 41 litros, vezes uma massa molar que vale 16 gramas por mol. Tudo isso daí a gente vai dividir por RT. O R é 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. E o nosso T, a temperatura, é aquela que a gente converteu em Kelvin, né? 400 Kelvin. Aí você vai fazer a seguinte multiplicação. Aqui em cima, ó, 41, você vai multiplicar por 16, tá? Vamos multiplicar esses dois valores aqui. Colocar aqui do lado essa multiplicação. Acho que aqui em cima acaba essa multiplicação. 41 vezes 16. 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 4 dá 24, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 4 dá 4. Vamos somar esses valores, vai dar 6, 5 e aqui a gente vai ter 6. E dá 656, né? 41 multiplicado por 16. Agora a gente vai multiplicar esse resultado por 10. Vai dar 6.560. Então a gente vai ter aqui embaixo, ó, nossa massa sendo 6.560. observe que as unidades de medida são todas diferentes. Então elas vão todas se manter aqui, ó, grama por mol vezes atm vezes litro. Tudo isso dividido por 0,082 multiplicado por 400, que vai dar pra gente um valor de 32,8. Só que aqui as unidades iguais se cortam, ó, Kelvin aqui em cima corta com Kelvin embaixo. Então vai manter a unidade de atm vezes litro sobre mol. Na divisão, tudo que é igual em cima e embaixo, você vai cortar, ó, atm com atm, mol corta com mol, litro corta com litro, só fica unidade de gramas, que é uma unidade que não tem com quem ser cortada. Aí você vai pegar o 6.560 e dividir por esse 32,8, o que vai dar pra gente um valor de 200 gramas de CH4. Essa é a massa que a gente tem de CH4 que foi calculado neste caso, tá bom? Até que é relativamente tranquilo esse exercício. Não é um exercício muito complexo, não. Só vou dar uma olhadinha aqui nesse cálculo, ver se deu certinho. 0,082 por 400 já dá 32,8. E 6.560 por 32,8 é 200 mesmo. Então é isso, pessoal. Terminamos por aqui a resolução deste exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!